Você que é dono de bicho, já parou pra pensar se o seu bichinho de estimação está protegido contra as viroses? Pra você que tem um bicho de estimação, não sabe se a carteirinha dele está atualizada ou não, a dica que eu dou é a seguinte. Pega a carteirinha, olha lá se está atualizada. Ai, mas ele não tem carteirinha. Como é que faz? A gente pega, leva esse bichinho pro médico veterinário, o veterinário vai avaliar qual é a vacina essencial, se é um cão ou se é um gato. Por exemplo, o mês de agosto, todo mundo lembra como o mês do cachorro louco. Mas por que será? Porque antigamente as pessoas não vacinavam e os animais acabavam sendo acometidos pela doença raiva, que é o que? Uma zoonose. Essas doenças fazem com que o cãozinho passe o vírus pra nós, seres humanos. Mais um motivo pra você ficar atento e saber que essa doença é fatal. Não existe tratamento. Nos últimos anos, tivemos vários casos registrados em alguns pontos, até do estado de São Paulo, de ocorrência da doença raiva. Em crianças, em gatos, morcegos. Então, todo cuidado é pouco. Por quê? A prevenção é sempre o melhor remédio. As vacinas pra um cão são diferentes pra um gato. Por exemplo, aqui no Brasil, quais são as vacinas essenciais pra um cãozinho? Vacina da raiva e a vacina polivalente ou a múltipla, que protege de doenças sérias. Por exemplo, doença do rato é uma doença muito séria. Transmite doença pro homem, pro bichinho. E o bichinho pode também passar pro ser humano. São as famosas zoonoses. Tudo que transmite do cãozinho pro homem são doenças fatais. A vacina da raiva também é essencial pro cão e pro gato. No caso dos gatinhos, temos aquela doença também, a polivalente, que é a quádrupla ou a quíntupla. Essas vacinas nos gatos são extremamente importantes. Por quê? Os gatinhos, quando se infectam com um herpes vírus, uma vez contaminado, infectado, nunca mais ele vai ficar curado. Ele pode ter uma remissão dos sintomas, ou seja, o organismo não mostra sintoma, mas o vírus está ali, quietinho. Então, todo cuidado é pouco. Assim como eu citei a doença raiva, existe uma doença viral extremamente séria e também fatal pros cães. E a sinomose, época de outono, de inverno, essa doença tem uma incidência extremamente alta. Manter a saúde do seu bichinho de estimação em dia é um cuidado, é um zelo. Isso mostra que você tem amor por ele. Muitas doenças o médico veterinário não consegue salvar, então todo cuidado é pouco. E quem ama, cuida. Espero você no próximo vídeo, quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Dicas Vete.